Bom dia, boa tarde, boa noite meus amores do canal Cléo Fofoqueira, tudo bem aí com vocês? Como é que vocês estão nesse domingão, né? 25 de janeiro, natalzão abençoado. Gente, a culpa realmente aí do que tá acontecendo com o Pelé é da família dele? Pelo menos da minha parte aqui que vou dar a minha opinião, é sim. É meu povo, é sim. Pelé que na realidade, vocês já sabem que já desencarnou, né? Só falta realmente ali desligar os aparelhos, a família deles que estão lá no hospital, passaram a noite lá, né? Até que enfim o filho dele foi pra lá também, depois do povo das redes sociais falarem que o rapaz realmente não queria estar ao lado do pai. Por que que o que ele disse? Que ele não era médico. É! Que ele não era médico. Então pra que ele tinha que estar lá? Quem tinha que estar lá é os médicos pra cuidar do pai e as filhas do Pelé estavam lá. Aí agora ele apareceu lá e vejam só o que que aconteceu de verdade, o que que tá acontecendo lá, diretamente do hospital. Bom, pra você que não me conhece, eu me chamo Cléo Loyola, Autêntica e Fortex. Já te convido a se inscrever nesse canal e ativar o sininho. Toda vez que tiver um vídeo novo, você vai receber diretamente onde você estiver. E não esquece aí, galera, de deixar aquele super like, porque quando você faz isso, fortalece as nossas plataformas digitais. Então já vai chegando, meu amor, e vai lacrando com aquela lacração que só vocês sabem fazer. Gente, me segue lá no meu Instagram, Cléo Loyola, Youtuber, que eu estou esperando vocês lá. A partir de amanhã estou retornando, tá? A jogar as cartas aí. Você que quer fazer aquele joguinho de baralho, ó, Fortex, comigo, Cléo Loyola, exatamente. Me chama lá no direct, tá? Que a gente vai tá fazendo promoção ainda a 50 reais com dicas de banho, meu povo. Banho maravilhoso. Corre lá pro meu Instagram que eu tô dando muitas dicas aí pra vocês. Cléo Loyola, Cléo Loyola, para de fazer macumba. Ai, ai, nem vou falar nada. Gente, olha só, tava circulando vários vídeos aí do Rei Pelé. Rei Pelé, gente, gente, por que que é Rei Pelé? Porque Jesus está lá no céu. Ele é rei espiritual. Existem muitos reis aqui carnais que morrem igual Pelé. Todos nós estamos numa fila, e a fila da morte. Vai chegar a minha vez, vai chegar a sua vez aí também que tá me vendo. É algo que é arrepilante, que ninguém quer morrer, e acredito que o povo deveria viver pelo menos, mais ou menos uns 700, 800 anos, né? Pelé, que pra muita gente viveu bem até os 82 anos de idade. Edinho, que está ali, né, no hospital também, juntamente ali com as suas duas irmãs. E o que que acontece, meu povo? Eles gravam vídeos, stories, dentro aonde, da UTI aonde o Pelé está, porque o Pelé tá morrendo. Pra mim, ele já desencarnou, a alma dele já foi embora, porque aqui o meu terapia já não fazia mais efeito. Já vai fazer praticamente um mês, gente, que o Pelé tá internado, tá bom? O câncer dele aí, que é o mesmo câncer, que a filha dele, Sandra, tá? Teve, morreu, gritando, pedindo para que o pai se aproximasse dela, e o pai sequer foi lá olhar pra ela. Eu acredito sim na lei do retorno, acredito que dessa, ninguém foge. Que o inferno é aqui mesmo. Não acredito que o inferno existe, vocês já sabem da minha opinião em relação a isso. Porque se existisse o inferno, quem tinha que estar lá era o diabo. Pra você que discorda comigo, problema seu. E os demônios, eu tenho nada a ver com a briga de Deus com o diabo. Pelo contrário, nós, humanos aqui, acabamos pagando por atos que foi cometido por eles lá atrás, entendeu? Por todos que formaram esse círculo todo, e a gente acaba sofrendo por causa dessas coisas. Então, não acredito em muita coisa aí não. Mas vamos lá, Pelé que já morreu sim, tá? Com certeza de hoje pra amanhã já vai ser anunciado. E tem gente que tá dizendo assim, vocês tão usando os vídeos do Pelé dentro do hospital pra ganhar likes, pra ganhar dinheiro. Gente, são eles que colocam nos stories. São os famosos que colocam a vida deles nos stories. A gente vem aqui trabalhar mesmo. A gente vem aqui falar mesmo. Eu sou curta e grosso. Não vou ficar de muito rodeio não. Porque tem gente dizendo aí, o Pelé está morrendo e tá falando do Pelé e ganhando dinheiro também. Vamos respeitar a família do Pelé. A verdade é essa, gente. O Pelé está morrendo. Mas estão colocando vídeos, circulando vídeos, que a família colocou nos stories. Olha só, a família colocou nos stories. Então, nesse porém aí, a família é culpada sim, tá? Porque vocês é que não tem respeito por ele. Não sou eu que sou youtuber, não é quem trabalha na plataforma do Quai, não é quem trabalha em qualquer plataforma de informações, tá bom? da vida dos famosos. São vocês próprios que estão colocando, que estão mostrando para os fãs do Pelé que ele realmente está morrendo aos poucos. Na realidade, a minha opinião, já desencarnou, já não está aqui mais, né? Com certeza, quem vai acolher ele no plano espiritual é a filha Sandra, que está esperando por ele. Eu acredito bem nisso, tá bom? E o fim da história dele, gente, já acabou esse ano. Infelizmente. Ah, Cláudio, você está falando isso porque não é seu pai. Ah, Cláudio, você está falando isso porque não é parente seu. Não, eu estou falando isso porque eles mesmos mostram nas redes sociais, eles são culpados. E depois que eles virem em rede social, ficar gritando com o povo que não está respeitando o Pelé. Quem não está respeitando é vocês mesmos. Desde o momento que vocês entram numa UTI, vocês mostram o pai de vocês como é que está, entendeu? Fazem stories, colocam nos stories, se despedir, é mais do que o direito de vocês, vocês são familiares dele, vocês fazem o que vocês quiserem, mas ele é o rei do futebol. E não tem como a gente não mostrar como é que o rei do futebol realmente está ali fazendo a sua partida. Porque na realidade, gente, só falta realmente desligar os aparelhos porque ele já foi totalmente desenganado dos médicos. Aqui o meu terapia não estava mais fazendo efeito. A família passou o Natal lá com ele e estão lá ainda com ele porque estão se despedindo aí dele, né? A gente lamenta muito a morte dele porque o que eu queria era ver todo mundo bem vivo, todo mundo bem fortex, mas quantas pessoas, infelizmente, também partiram dessa forma com câncer e se quiser, e infelizmente, não tiveram nem direito a ter um hospital decente, estão nas filas morrendo de qualquer forma porque depende dos suds. O Pelé, que na minha opinião, viveu muito, viveu 82 anos, com muito conforto, com muita luxúria, tudo aquilo que ele adquiriu, porque ele trabalhou para conseguir tudo o que ele tem. Mas agora, vocês ficarem falando que a gente está usando isso para realmente receber like, ganhar dinheiro, para que está feio, né? Porque na realidade, são eles que colocam, são eles que dizem o que está acontecendo e muitas vezes até esconde. Tem vários vídeos aí circulando. Vomitei até de madrugada. Quase que eu vomito agora de novo. Comi um panetone, estava uma delícia com café. Vocês acreditam nisso? Olha os meus olhos, o que vocês acham dessa situação toda? O que vocês acham dos famosos, dos familiares do Pelé? Eles são culpados ou não da vida do Pelé, dos últimos momentos, estar sendo exposto em redes sociais através de stories que eles mesmo fazem e eles mesmo colocam ali nas redes sociais para a gente pegar e colocar um pedacinho dos vídeos deles aqui, né? Eu peguei só um pedaço de um, coloquei lá no meu canal Cléo Loyola e o YouTube porque o outro eu achei muito forte. Onde ele está realmente ali paralisado. A gente vê que ele não mexe em nada, que ele está igual um vegetal. Entendeu? Dá para ver claramente. Mas se vocês quiserem, daqui a pouco eu venho aqui no canal Cléo Fofoqueira, se vocês não viram, porque eu estou com esses vídeos aqui na minha mão e mostro para vocês. São vários. Não são só o não. A culpa é da família sim e não minha, meu amor. E nem muito menos do Pelé que está lá totalmente consciente sem saber o que vocês estão fazendo. Beijo para vocês. Daqui a pouco eu volto muito mais porque aqui ninguém gosta de fofoca. Você acha aí que ele está colhendo o que ele plantou com a Sandra? Deixe seu comentário aqui embaixo e me siga lá no Instagram. Tchau, tchau. Tchau.